Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui em uma manada épica de Diablo Ceratops Olha que massa, já tem ali um grupo de Dilophosaurus, vamos ficar junto aqui O Copa, ele é o nosso líder, então a gente tá seguindo eles aqui Vamos seguir aqui a galerita, também, vou ficar meio que aqui no meio né A gente é fêmea, como vocês podem ver A nossa fêmea aqui ela tem uma coloração, coloração, quase me enrolei aqui pra falar Uma coloração mais, como é que eu posso dizer, camuflada do que o macho né Porque o macho tem aquelas cores chamativas aqui, como vocês podem ver Vou ameaçar aqui Vou ameaçar ele Sou fêmea, mas a gente é duro na queda Vamos avançar aqui então, já que eu já mostrei aqui quem é que tá participando aqui Eu vou tirar a tag pra não atrapalhar um pouquinho né, porque tem gente que não gosta Então eu vou tirar aqui ó, beleza Pronto, só tem que saber quem é que é o Copa, acho que é aquele ali na frente ali ó Porque ele é o líder né, então ele vai ficar posicionado mais na nossa frente aqui É um grupo grande de Dilophosaurus, como a gente pode ver Eles estão tomando água, então eles vão ficar tranquilos ali na deles por enquanto né A menos que eles estejam com muita fome E aí eles podem tentar arriscar aqui e caçar alguém do bando Mas eu acho que não, provavelmente Aí ó, vamos ameaçar eles, pra eles saberem que não podem se meter com a gente Estou aqui agora com fome até um pouco Não tá tão abaixo assim De água eu já tomei, então a elite não precisa se preocupar tanto Por enquanto tá tranquilo Mas vamos seguindo aqui né Vamos lá Aqui temos as construções humanas Os Dilophosaurus vão ficar ali atrás provavelmente Então a gente já pode seguir aqui o nosso caminho tranquilamente Aí tá procurando um lugar pra gente poder fazer ninho Só que tá difícil, porque não tem muito alimento aqui nesse servidor, nesse mapa na verdade Então é meio difícil a gente conseguir fazer aí um ninho Por causa que a gente não tem como alimentar os filhotes E os filhotes podem acabar morrendo por consequência disso Ver que o pessoal tá vindo, tá Vamos correr aqui pra se alimentar ali, já tem comida ali na frente Todo mundo correndo Vamos lá, vamos lá que a gente tem que comer Aí ó Estamos se alimentando agora E já acabou galera, não deu nem pra comer O outro ficou ali atrás O que que foi isso? Tem uma carcaça ali em cima Perigoso galera, perigoso Vamos avançar, vamos continuar andando aqui Vamos marchando Ali tem mais comida, pera aí Ah, ali tem comida Bora, 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 bora Aí Deixa eu ver se vai subir Vamos ver Aí ó, tá subindo Perfeito Aí ó, subiu Aí galera E 100%? 100% agora Perfeito Vamos seguir ali Tem 3 machos ali né Tô seguindo aqui de fêmea O pessoal vai vir Ó os dilofossários gritando Vamos seguir Vamos lá líder Leva a gente Pro lugar dos ninhos Deixa eu até dar uma travada agora Mas vamos lá Tem umas carcaças aqui ó E também tem os utas agora aqui do nosso lado A gente vai passar bem no cantinho aqui Ignorar eles Tem também ali uma carcaça caída Bem grande atrás daquela árvore Então acho que eles vão querer pegar a gente Aqui é um lugar bom pra comer né Mas tem que cuidar por causa dos carnívoros Vocês sabem que aqui tem bastante né Que é meio que a reunião dos carnívoros Ó o outro ali Opa Vai pra lá Eu vou correr pra cá galera Eu ameacei porque ele tava em cima do outro diabo Agora vocês viram que ele saiu né Ele até entendeu que a gente ia atacar ele e qualquer coisa Ele pegou e saiu Opa Olha lá o T-Rex vindo Eita o T-Rex tá vindo galera E tá em posição de bot galera Tá em posição de bot Ou não Não, não tá não Não tá não Parecia Tem um Camara lá no fundo Vamos avançar aqui Caraca Olha esse Uta velho Olha esse Uta Tá em posição de bot Agora ele vai sair Tá ele saiu Ok Não Ele vai ficar Ele vai ficar ao redor Ele vai ficar ao redor Certeza Vou continuar Eita Tiranossauro 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 Corre Corre Tiranossauro Caraca Espina e Tiranossauro Corre 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 Não Ele vai pegar Não 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 Ah Tiranossauro aqui na frente Corre 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 Ah Nossa ele tá me seguindo Corre Corre muito Corre muito Corre 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 muito Corre muito Corre muito Caraca Socorre Socorre Aí tem que se reunir Vão se reunir Eita no meio das árvores No meio das árvores Caraca velho Sinistro Do nada apareceu Tiranossauro Nossa frente Eita Ali ó Ali Será que alguém morreu? Talvez alguém morreu Lá na frente Lá na frente tá o líder Beleza Vamos correr A gente conseguiu sair Quase que o espinossauro Pegou a gente Quase Passou perto Ainda tem alguns Ali Beleza Beleza A gente tá se afastando Agora Ok Galera Caraca Meu coração Disparou Agora Sério Mesmo Sério Meu coração Disparou Completamente Agora Caraca O Tiranossauro Nossa Quase pegou a gente Lá tá o Tiranossauro Lá Lá tá ele Será que alguém foi morto? Ó Atrás do Tiranossauro Tem um Nossa Galera Sério Será que alguém morreu? Porque parece que não E o espino lá Tá seguindo a gente O espino tá seguindo Vamos correr Vamos correr Aqui tá o líder A gente precisa recuperar Eles tão seguindo a gente Nossa Tem uns lá em cima Nossa Tem um espino Perseguindo ali O diabo ceratops Passou por ele Aliás Eita Nossa Olha que bonito Galera Aproveitando aqui Ó Olha essa visão Sério Muito linda Caraca Lindo mesmo Sério Bom Vamos continuar Aqui então O espino Tá seguindo ali Mas eu não Confio nele Ai caraca Esse espino Olha esse espino Olha esse espino Corre Corre Eu não tenho muito estamina Eu tenho que correr Olha o espino Tá perseguindo a gente Caraca Ele não vai sair Tô sem estamina Tô sem estamina É meu fim Galera Meu fim Tô sem estamina Caraca Chegou a travar Chegou a travar Galera Aí Beleza Acabou Ele foi embora Ai ai meu coração E é isso galera Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Agora Vamos recuperar a estamina Vamos deitar então Foi só adrenalina Sério Só adrenalina Do começo ao fim A gente encontrou lá Os dilofossauros Depois encontramos O espinossauro T-rex Alguns utas A gente fugiu No meio da floresta Ele perseguiu a gente Até aqui Mas a gente conseguiu sobreviver Ele não quis caçar a gente Só tava zoando mesmo Mas a gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Não se esqueça De deixar o seu likezão Aí também E principalmente Ative o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E assim você ajuda o canal A crescer ainda mais E também Não se esqueça de me seguir Nas redes sociais O Facebook e Instagram O Facebook A gente tem uma página Muito épica Onde a gente posta meme E ali tem o filhotinho De Diablo Olha aqui o tamanhozinho dele Pequenininho aqui Um filhotinho Agora o pessoal Tá indo lá pra cima Vamos lá então Eu acho que ninguém morreu Talvez um tenha morrido Não sei Tem outro lá atrás Ainda Mas a gente vai seguindo Aqui então Vamos em busca Do vale Encantado Aqui em busca Do vale perdido E a gente vai seguindo Aqui então Pra ver se a gente consegue Encontrar Alguma coisa Alguma manada Tipo uma segunda manada De repente Alguns outros diablos Ou a gente encontra Um ninho Não sei Vamos subindo aqui Só vou ver se tem Alguma coisa aqui em cima Daí a gente já finaliza Olha o Espino gritando Tem mais um Diablo lá atrás Caraca Foi muito épico Sério Foi épico demais Eu vou subir aqui Só pra ver Olha Já estamos chegando No fim aqui Do vale Vou tentar recuperar Agora Bom então é isso Até mais E tchau Valeu Fui E tchau